Vocês sabem que as minhas dicas aqui é para resolver o seu problema. A minha ideia é sempre trazer uma moda descomplicada. E aí eu vim pensando, muitas mulheres têm problemas com o forro do blazer. Ou porque o forro fica aparecendo na manga, certas vezes a manga é mais comprida do que o seu braço. Então calma. Esse vídeo está recheado de dicas incríveis para você levar para a vida e sentir cada vez mais segura. Bora lá? Gente, é isso mesmo. Quantas mensagens eu recebo de vocês falando dessa dificuldade em diminuir a manga do blazer ou muitas vezes o forro fica aparecendo. Então calma. Calma porque aqui, hoje, eu vou te mostrar como você pode usar esta dificuldade a seu favor. Aliás, tudo na vida, né? Muitas vezes o que a gente acha que é um problema pode se transformar a nosso favor. Então vamos lá, olha. Repare que o blazer que eu escolhi é esse xadrez. E você tem que aprender a transformar esses problemas no seu look como uma coisa mais elegante, mais criativa. Por exemplo, você colocou o blazer, a manga ficou comprida, tem aquela dica do elástico que eu sempre falo. Você põe no elástico e puxa aqui no seu antebraço. Ou você dobra, olha só, gente. Faz duas dobrinhas aqui no seu antebraço. E isso, vou até mostrar pra vocês, ó. Você dá duas dobrinhas, tá vendo? Aqui no seu antebraço. E aí o forro desse meu blazer é preto. Mas se você tiver um forro de blazer que seja estampado, muitas marcas fazendo forros estampados, que isso também fica maravilhoso. Ou mesmo de uma outra cor. Falando do meu look como um todo, porque também você dobrou aqui, fica essas duas palas pretas. Pra trazer esse ar mais harmônico pro meu look, eu escolhi um vestido preto também. Um vestido de malha. Aliás, esse vestido, gente, repare que ele é de alcinha, tá vendo? Alça larga. É confortável, porque dá pra usar sutiã. Mas ele é um vestido de verão, porque eu usei muito no verão. E agora eu tô montando essa produção aqui para um visual mais invernal. Coloquei esse vestido de malha preto. Pra trazer esse visual mais fashionista, eu coloquei uma botinha de cano baixo e o solado tratorado. E esse vestido, ele tem essa barra irregular. Olha quanto estilo isso traz pro meu look. Aí, claro, como eu sempre falo pra vocês, que você tem que pensar no seu visual como um todo. Quer aprender a se vestir bem? Pense no seu visual como um todo. Eu falo muito isso lá no meu workshop Imersão no Moda e autoestima. Porque a ideia é te manter segura. Pra você conseguir abrir teu guarda-roupa, ver suas roupas, reparar, perceber alguma dificuldade, alguma peça que não tá caindo muito bem. E você ter resiliência pra poder transformar essa dificuldade a seu favor. Assim como a gente fez aqui com o fogo deste blazer, entendeu? Tudo isso eu falo lá no meu workshop. Eu te dou as ferramentas pra você poder se transformar numa mulher segura com seus looks. Vai lá aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem o link do meu site. Pra você já ir e já garantir o seu lugar no meu workshop. Porque o lançamento será no dia 5 de agosto. Vocês terão uma semana pra poder efetuar a sua compra. Então já se organize, mulher. Porque esse workshop vai ser um divisor de águas na sua vida. Bom, gente, falando aqui desse visual, do look como um todo, Além de pensar nesses pequenos detalhes, truques de style, que fazem toda a diferença, você tem que se atentar aos acessórios também. Repare que aqui, como estava um look com uma cor padrão, preto, cinza, O que que eu fiz? Joguei um colar longo, tá vendo? Que também ajudou a alongar a minha silhueta. E um colar com cores. Esse amarelo mostarda, que é uma cor que está em evidência agora pro nosso inverno. E um brinquinho também nesse acrílico, porém branco, nesse off-white, conversando também com a pedraria do meu colar. Aí uma bela maquiagem e um cabelo também ok. Pense, o seu look tem que estar harmônico como um todo. É essa a dica que eu tenho pra vocês hoje. Bom, meus amores, é isso. Espero que vocês estejam gostando do Júlio da Sul. Lembre-se de deixar aqui nos comentários pra mim. E quem não me segue ainda no Instagram, corre lá, que é arroba suelenarrigo. E lembrando que todas as terças-feiras tem minha pauta de moda no programa Mulheres. Sempre trazendo uma moda descomplicada. Uma moda para todas as mulheres, independente do seu biotipo físico, independente da sua idade. Um beijo grande e até amanhã.